Ô compadre, como é que seria a música Cinco Patinhos da Xuxa na voz dos sertanejos Guilherme do Guilherme Santiago, Rick do Rick Renner e também do grande Eduardo Costa Guilherme do Guilherme Santiago começaria assim ó Cinco patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Guilherme do Guilherme Cinco patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Eduardo Costa Cinco patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá A mamãe gritou A mamãe gritou A mamãe gritou Obrigado.